Campo Mourão, epidemia de dengue na cidade. Alô meus amigos de Campo Mourão, muito obrigado pela grande audiência. A cidade já confirmou mais de 300 casos da doença. E pra piorar a situação, a infestação do mosquito nas casas está bem acima daquele recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O assunto é preocupante, mas tem solução. Depende apenas de você morador de Campo Mourão. Vamos ver. Essa cena tem sido cada vez mais necessária em Campo Mourão. O município está em epidemia de dengue. Até agora foram confirmados 304 casos da doença na cidade. Nós fizemos aí de janeiro até o momento três levantamentos de índice. E o que tem nos apontado esse levantamento de índice? O problema de acúmulo de água, de reserva de água dentro do imóvel, principalmente em residências, sem um controle. O pessoal coleta a água da chuva para utilizar lá para lavar quintal, ou lavar roupa, e não tem uma segurança. Para tentar controlar o avanço da doença, quatro equipes de agentes trabalham durante o dia. Visitam as residências em busca de larvas em águas paradas. Tudo é revirado. Nada escapa aos olhos dos agentes. Aqui nesta casa, está tudo certo. Nos ralinhos pode estar colocando aqui boa também. E no reservatório da geladeira também, tá? Aí fica bem atento e não deixa a água parada. Quando deixar com as potes, não deixar com água. Às vezes o pessoal aqui na esquina joga lixo. Então a gente tem que recolher latinha e tudo para não dar foco. Ou seja, não cuidam apenas da casa de vocês. Tem que cuidar também ao redor para garantir. O último levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti apontou uma incidência de 5,4%. O que significa que de cada 100 casas visitadas, pelo menos 5 tinham larvas. Em bairros como Tropical 1 e América, a situação é bem pior. Chega a 15%. O tolerável, de acordo com o Ministério da Saúde, é abaixo de 1%. Pelo menos 24 bairros de Campo Mourão estão com índices acima de 4%. Uma das maiores dificuldades dos agentes é encontrar casas fechadas ou então abandonadas. E este tem sido um dos motivos para o número crescente de casos de dengue em Campo Mourão. E são várias residências sem ninguém. Fora aquelas em que os moradores não querem receber os agentes. Nós temos algumas recusas, né, que a gente comenta nesse sentido. Às vezes a pessoa não quer receber bem nossos agentes, né. Uma parcela da população também, nós temos essa dificuldade. Vale sempre reforçar que o combate à dengue é responsabilidade de todos. Ah, no escudo não tem planta de moio assim, encharcada, nada, nada, né. Tem caixa d'água bem protegida. É. Dentro de casa não tem planta, então aqui vai com água. É isso aí. Tem que cuidar, senão... É perigoso, é fácil.